Eita nós, essa é boa! Isso aí é o último adeus, fez um sucesso e continua fazendo até hoje. Nossa homenagem é o nosso querido parcerito, do Prio Parada Nura. Esta é a última vez que lhe vejo, somente vim dizer adeus e partir. Não vou nem sequer pedir um beijo, sei que seria inútil pedir. Não precisa mais virar meu rosto, nem tratar-me com desprezo assim. Sei que em seu coração tem outro, não existe mais lugar pra mim. Perdi a ilusão da vida porque Seus carinhos para sempre eu perdi O meu sonho de amor morreu Quando no seu coração eu morri Vai! Segura, Gaidera! Vai! Mostra aqui! Segura, no gringo! Vai lá! Toca igual uma gavinha que você também... Toca igual uma gavinha que você também... Não precisa mais virar meu rosto Não precisa mais virar meu rosto Nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração tem outro, não existe mais lugar pra mim. Eu perdi Perdi a ilusão da vida porque Seus carinhos para sempre eu perdi O meu sonho de amor morreu O meu sonho de amor morreu Quando no seu coração eu morri O meu sonho de amor morreu Sucesso